Vai matar os outros, você não tomava não, né? Na época, eu era certo, acabei. Agora você ficou errado? Não quer dizer que quando você ia matar os outros, você matava consciente? Não, eu só conheci mesmo. Você tava de cima de qual arma lá? Era um 38. Era? Você deu o ponto de tiro? Não dei um.